A CIDADE NO BRASIL Hoje eu quero me perder Depois me lembrei, foram só três dias que eu tava largado O coração batendo no meu peito rasgado Olho no canto do bar e vejo ela com outro ar É hoje que eu faço um susto Falei baixinho, meu amigo, faz um favor pra mim Bate a mão na mesa e chama o garçom Pede mais uma dose, um real de som Mostra pra essa mulher que esqueceram nosso dom Eu sei, tô passando a impressão de um vilão Quero ver quem entende a minha situação Por isso eu tô chapando pra não ver o rosto dela Nem passar minha visão Depois me lembrei, foram só três dias que eu tava largado O coração batendo no meu peito rasgado Olho no canto do bar e vejo ela com outro ar É hoje que eu faço um susto Falei baixinho, meu amigo, faz um favor pra mim Bate a mão na mesa e chama o garçom Pede mais uma dose, um real de som E mostra pra essa mulher que esquecer é o nosso dom Eu sei, tô passando a impressão de um vilão Quero ver quem entende a minha situação Por isso eu tô chapando pra não ver o rosto dela Embaçar Bate a mão na mesa e chama o garçom Pede mais uma dose, um real de som Mostra pra essa mulher que esquecer é o nosso dom Eu sei, tô passando a impressão de um vilão Quero ver quem entende a minha situação Por isso eu tô chapando pra não ver o rosto dela Embaçar minha visão